Mas só ela consegue mexer com a minha mente Domina minha boca e o meu subconsciente Ela é a melhor dose e eu sou dependente A gente atira junto E fala muito, interesseira Só transaria, nem tô querendo, só traseira E fala muito De perto, eu sou feia De longe parece que eu tô de perto Nesse ângulo eu sou feia Nesse aqui eu sou horrorosa De cima piorou, desse lado aqui também Então minha filha, o ângulo não vai adiantar porra nenhuma Quando você nasce feia Ou você larga os contatinhos pra ficar comigo Ou a gente conta quem tem mais Beijo a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Valeu mozão, por ter terminado comigo Que situação, até fiquei de coração partindo Não é que eu gostava dele, que ele me tirou do Mandela É que achou que podia mudar da noite pro dia Se você quiser beijar a minha boca, você pega a senha e vai lá pro final da fila Toma aqui a sua senha, ela é a número 1 Quero que você se explora e que a minha bunda cresça Porra, e aí Já Pelos meus cálculos aqui Era pra tua boca tá na minha, ó Faz tempo Eu nem gosto de mandar indireta, sabe Mas pra você tem que mandar mesmo Você é burra Então me compra um churrus, um misto quente Uma coxinha e um bolinho de bacalhau Pra comer mais tarde Vou levar, vou levar, vou levar um mingau Ei, sabia que varreu o pé num casa? Ah, é? Ei, sabia que o amor tá no ar? Pô, não fala isso aí não, filha Isso me dá vacina, não Ei, sabia que existe amor à primeira vista? Ainda bem que eu sou cega Você tá comendo de novo? Onde é que você vai parar comendo tanto desse jeito? Eu não vou parar em lugar nenhum Desde quando comida é meio de transporte Falar de mim é fácil Difícil assim, eu... Para, pensa, me olha, só Para, pensa, me olha, só Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai Gente, vocês falam isso porque vocês não tem noção do tanto de chifre que tem em volta segurando isso aqui Posso contar uma bananeira aqui que tem que essa coroa não vai cair É chifre demais O que foi isso? O que? Como o que? Esse porta-aviões que explodiu O que você tá falando? Você peidou, Paula Eu peidei? Eu e você no quarto, não fui eu quem foi? Eu também não Ah, então foi Deus, né? Deus antigamente vinha e trazia a palavra pras pessoas Agora o que ele fazia? Entra no quarto do casal, peida e sona Quantos anos você tem? Eu? Dezessete Nossa, você é novinho, né? E você? Eu? Dezoito Nossa! Dá espaço pro idoso passar que ele não tá conseguindo Tem tanto lugar pra você ficar e você insiste em ficar na minha mente Cara, eu decidi uma coisa muito foda na minha vida Eu nunca mais vou me apaixonar Um mais um Dois Água mais terra Lama Sol mais lua Eclipse Agora a mais fácil de todas Eu mais você Amizade É, deixa isso pra lá Não sou de namorar Prefiro tá na rua, na bagunça É, mandou eu me tratar Tá bom, pode deixar Água de coco e o uísque é terapia Não tá saindo? Não Mas você cantou direito? Não Tem que cantar direito pra sair Tá bom, pode deixar Tá bom, pode deixar Lá com o coquinho do burlopo, um Lá com o coquinho do burlopo sando E aí Então Até o dólar se valorize e você fica atrás de ex Vai passar vez, vai passar vez Ele não podia ter dado pra gente comer chocolate com lactose A gente vai brigar ele Por quê? Porque ele é mau E a gente é mau também Não cala minha voz pra defender uma mulher Só um recadinho de leve, recadinho de leve Sociedade machista Não pensa que me ofende ao me chamar de feminista Só um recadinho de leve, recadinho de leve Depois vai na minha casa pegar roupa emprestada Encostou no baile e me difama na quebrada Fala pokébon e conserva os dentes Amiga falciana e a gente vai bater de frente